Legal, minha mãe não deixa o som, tá sabendo? O medo, a angústia, o sufoco, a neurose, a poluição, os juros, o fim, nada de novo. A gente de novo só tem uns sete pecados industriais. Diga, Paulinho, diga. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O mosquito é engolido pelo sapo, o sapo, a cobra ali é fora Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora A morte, a falta de sorte, eu tô vivo, tá sabendo? Vivo sem norte, vivo sem sorte, eu vivo, eu vivo, Paulinho Aí a gente encontra um cavalo na rua e pergunta, tudo bem? Ele diz pra gente, tudo bem, não é um barato, Paulinho? É um barato O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação O urubu tá com raiva do boi, e eu já sei que ele tem razão É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação O gavião quer engolir a socó, socó, pega o peixe e dá o fora Mas o urubu não pode devorar o boi, todo dia chora, todo dia chora Nada a dizer nada, ou quase nada O que tem a fazer é tudo, ou quase tudo O homem, a obra divina, na rua a obra do homem Onde é tudo? Onde é tudo? Onde é tudo? Onde é tudo? Yeah, tá grande